Nós estamos de volta, e nós estamos de volta para falar do nosso Selma, né? O famoso e tradicional Selma, que já colocou quase 80 mil cabeças pensantes, ó Aí pelo Maranhão, pelo Brasil e pelo mundo internacional, né? Doutor Malmo de Alencar Fecuri, mora nesse coração aí, né? Doutora Dulcia, doutor Fábio, a Elisabeth, toda essa família linda aí A família do doutor Malmo Fecuri, que merece de nós todos os aplausos Com mais de quase 80 mil cabeças pensantes aí por esse país, afora, por esse mundo afora Isso é muito legal E por falar em alimentação, nós estamos vivendo num momento de delivery, né? Eu quero lembrar para você que a nossa fazendinha da raposa Famosa fazendinha da raposa, da minha amiga Lúcia Góes Lúcia, você não tem, ó, coração aqui permanente para você E você vai aí, nas redes sociais, você vai ver lá A carne de sol, a camaruada, a pescada, a enxova, a galinha caipira, o capom caipira, o pato Tudo que você puder imaginar, delivery, direto para você E brevemente estará reaberto a total, né Lúcia Góes? Esse é que é o trabalho do dia, ninguém te bate palma Para as pessoas que somam conosco e querem estar sempre ligadinho Uma notícia alviçareira, né? Uma notícia alviçareira em tempos de ex-Covid O pouco se chama de ex-Covid, que já está indo embora o ex-Covid Mas de qualquer maneira, não nos deixemos de orar Não deixemos de fazer as nossas preces É importante, né? Porque na verdade nós temos que estar mais perto de Deus Nós temos que estar mais perto de Jesus, entendeu? Para que nós tenhamos dentro do nosso coração Um apego bem maior por Ele O Senhor que está lá em cima nos observando diariamente E sem dúvida nenhuma Zé Cirilo na TV e TV Guará, né? A TV Guará Reconil, unidos sempre com todos vocês Eu tenho certeza que vão continuar nos apoiando aí Para essa festa linda e bonita e maravilhosa Que é o Zé Cirilo na TV Com outro formato Já estamos nas redes sociais já há muito tempo aí Ou já porque resolvemos mandar aí para alguns amigos, né? Grande abraço para vocês, felicidade Amanhã a gente volta Youtube, Instagram e Face Milhares e milhares de pessoas São 25 anos de televisão, né não? Um beijo do coração e um beijo do meu amigo O Hostel É meu amigo que a luta está de Petros Que nos veste, né não? A de Petros Lá com o bom mental nos veste elegantemente Vestir elegância e vestir de Petros Tchau!